Mogadishu é a capital e a maior cidade da Somália. Ela abriga o mais importante porto do país e uma população de 2,4 milhões de habitantes. Essa nação tem a sétima maior taxa de natalidade do mundo. A segunda maior de mortalidade materna e a quarta maior de mortalidade infantil. A instabilidade de décadas levou a um baixo índice de alfabetização, 42%. Com 15,8 milhões de habitantes, a Somália tem 99% de cidadãos muçulmãs. De seus 22 grupos étnicos, 20 são considerados não alcançados. Os somalias compartilham o mesmo idioma, a herança cultural e aderem a uma única fé, partes integrantes de seu estilo de vida. Embora quase todos sejam muçulmanos, inúmeras crenças e tradições foram misturadas com suas práticas islâmicas. Frequentemente recorrem ao Haddad, um guia religioso, para bênçãos, encantos, conselhos sobre assuntos mundanos. A Somália é considerada o país mais corrupto do mundo. Mergulhados em uma guerra civil sem fim, é impossível não trazer à memória as imagens da miséria de crianças e adultos subnutridos. Contendas entre clãs e facções podem surgir repentinamente, sem aviso prévio. Esse tipo de violência tem produzido um grande número de mortes, levando mais de um milhão de pessoas a se deslocarem pelo país. De acordo com a sua constituição, o islã é a religião oficial do Estado. Nenhuma outra pode ser propagada e nenhuma lei que não seja condizente com os princípios gerais e objetivos da xaria pode ser promulgada. Mudar de crença religiosa não apenas significa uma traição ao islã, mas também a quebra das normas e valores do clã. Logo, os seguidores de Jesus tornam-se alvos constantes de ataques violentos, sofrendo com a hostilidade do povo e dos próprios familiares. A simples suspeita da fé em Jesus pode resultar em assédio, ameaças e mortes. Há mais de 25 anos, esse país tem sido um lugar seguro para os radicais islâmicos. Boa parte do seu território é controlado por grupos como o Al-Shabaab. Atualmente, há apenas 0,01% de evangélicos, que cultuam principalmente em igrejas domésticas, a fim de manter sua comunhão em segredo. No entanto, à medida que a perseguição aumenta, cresce também a ousadia dos nossos irmãos na fé. Oremos. Ore para que o Senhor da Seara envie mais trabalhadores para Somália. Ore por estratégias para que estes alcancem os somales que vivem dentro e fora do país. Peça que o Espírito Santo quebrante corações, para que os somales sejam receptivos ao Evangelho, que o Senhor se revele a eles em sinais e milagres. Clame para que os somales não tenham que se mudar continuamente para fugir da violência. Que esse povo conheça a verdadeira paz que só pode ser encontrada em Jesus. Clame por livramento dos nossos irmãos na fé, da violência perpetrada contra eles por terem vindo o conhecimento da verdade em Jesus. Que eles experimentem paz, alegria e força, para mesmo sob risco de morte, anunciarem as boas novas da salvação em Cristo. E que o seu testemunho leve muitos outros a crerem em Jesus. Clame para que até 2030 a cidade de Mogadishu tenha entre seus moradores pelo menos 10% de seguidores de Jesus. e que o seu testemunho leve que até 2030 a cidade de Inscrevação em Cristo.